Em prol das entidades e prestigiantes de nossos artistas da cidade, nós inovamos fazendo o calendário porque a princípio eram feitos os cartões, mas eles sentiram uma certa dificuldade porque hoje é difícil as pessoas cumprimentarem com os cartões e o calendário fica durante o ano inteiro. E isso agradou muito as entidades e a gente procura cada vez mais fazer desenhos da nossa cidade. E isso a gente tem a colaboração dos artistas. Amém.